É isso aí, brolinha. E aí, brolinha? Caião, tivemos Marina ontem aqui, uma presença ilustre, maravilhosa. Muito agradável. É. O que você achou, Caião? Eu achei... Bate-papo legal? Eu achei que foi... que cumpriu o objetivo ao qual nós tínhamos nos proposto. Não era uma sabatina. Claro, ela vai ter milhões, tem tido. Não é aqui comigo que a gente vai fingir que está sabatinando a Marina. Seria patético. Segundo lugar, não era um encontro para mergulharmos em tecnicalidades. Por exemplo, hoje de manhã alguém me falou ah, eu gostaria que ela tivesse expandido o seu programa de educação. Esplanado mais. Esplanado, se ela tem um projeto, tipo do Darcy Ribeiro, isso e aquilo. Como? Como? Com tão pouco tempo, com tantos interesses, a pessoa pode responder a não ser o que ela respondeu. conceitualmente. Agora, quem quer mais do que conceitualmente, entre lá no rede.com.br, tem lá programa de governo, educação, vá lá, segurança pública, tudo que você queira, economia, está tudo lá, meu amigo. Vocês só ficam querendo saber de Pinto, casamento gay e aborto. Vão lá, quem quer, está lá, está tudo escrito. Antes de muita gente ter escrito. Ele já tem esse programa estabelecido há muito tempo. Vá lá e veja. Então, voltando aqui para nós, eu achei delicioso. Foram duas horas sem intervalo, que passaram gostosamente. E eu não pude colocar no ar recortes de um monte de amigos que mandaram recortes. É, não deu tempo. Não deu tempo, porque vocês viram como foi. O reverendo Guilhermino Cunha, meu amigo da vida inteira, mandou uma pergunta. O Joãozinho, o pastor Joãozinho lá do Rio Grande do Sul, mandou. O Homero Reis, mandou sobre educação. Também. Também, mas ela respondeu a que é do Gilson, e aí cobriu um pouco mais a educação, e não deu. Mas vários. Eu estou cometendo erros aqui em relação a tantos que mandaram e não tiveram suas questões aproveitadas. de modo que eu já explico aqui, peço desculpas aos que esperaram e não viram as suas perguntas no ar. Mas foi muito legal, não é, Braulio? Foi maravilhoso. E deu uma bombada. Deu uma bombada. Os recortes estão todos aí, é só acompanhar. Está no Insta, está no Face, está no YouTube. Está no YouTube. Manda, distribua com os amigos. Você que quer ajudar a divulgar esse pensamento e essa alternativa, não tenha vergonha. Seja educado, peça licença e mande para os seus amigos. Claro.